Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai jogar o Kena Bridge of Spirits, o jogo saiu hoje para Playstation 5 e também para PC, a versão que a gente vai estar jogando é a versão do Play 5, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo, compartilha para ajudar, se for comprar um super PCzão para rodar o Kena numa RTX 3080 Ti da Pilot, link na descrição, terabyte shop, se você for comprar um Playstation 5 com um console de nova geração, link da Amazon, tudo o que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal, vamos lá jogar o Kena Já chegou a Kena, a princesa guerreira, a menina guerreira Vamos lá, pressione L1 para pulsar Tá bonito o jogo né Vamos lá, deuses dos games Façam que este game tenha um andar decente, condizente com o tamanho da personagem, que os passos que ela dê correspondam a distância que ela percorre Vamos lá, deuses dos videogames, não me decepcionem Opa, gostei, tá bom Que porra é essa Puta que pariu, correu É, é correr ou andar igual Arthur É correr ou andar igual Arthur A corrida é decente né, mas eu achei que ela podia andar um pouquinho mais rápido Vamos lá, Baltar, vamos lá Baltar, isso é muito chato cara Tá igual Pedro de Lara Essa aqui ela pula Podemos andar, pular Bater 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 forte Pulsar Tinha uns spirits aqui né Uns spirits of spirits Bom, é pra correr né cara Andar naquela velocidade lá é inútil Cara, daqui é na nada mané Esse jogo tá custando R$ 209 no Poderoso 5 E tá custando R$ 190 na Epic Store Será que ela bate aqui? Difícil acertar hein Os comandos do jogo parece que tem um delayzinho Ó Quando eu pulo ela parece que dá uma demorada E quando eu ando ela demora também a responder Não, não é aqui Tinha alguma coisa aqui né Nossa mano Nossa mano E aí você vem Eu senti a tristeza aqui, espírito Você precisa de ajuda? Você não sabe nada De tristeza Essa é a minha casa Minha cidade Tinha muita gente com o pé atrás com o Kenna achando que seria um jogo E aí 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 Muita gente com o pé atrás com o Kenna achando que seria um jogo genético né Mas Tá parecendo não cara Aí ela faz a rolada Dentro da rolada Da cana É Dá pra marcar o inimigo Maneiro Entendeu aí galera do gosto Caralho Tomei ele mano É tudo nas costas da Kenna Maneiro Gostei Porra Esse andar que é foda Ou ela anda assim Ou ela corre igual o mago Tá Pra onde a gente tem que ir agora Ah tá Eu acendi ali Ah tá Agora eu peguei o game O plus Acendi ali Agora eu acendo aqui também Eu vou acender ali as duas portas Hum Era plus Porra Galera Dá o like aí Porra Teu dedo não vai cair não Se cair Tu manda um e-mail pra mim E fala assim Baltar Meu dedo caiu Cara O que que eu faço agora Vira o presidente Eu vou tentar te ajudar Aí abre né Bom É Por enquanto Eu achei o jogo graficamente Caraca Bonito né Bonito né E As animações Estão muito bonitas A única coisa que eu não gostei Até agora foi isso aqui Isso aqui Ou isso aqui Difícil né Não dá pra agradar o Baltar em tudo Né Meus primes Vamos ver agora No ambiente externo Bonito né Bonito né Bonito né Porra difícil cara Você anda Você não sabe se você anda Ou se você corre Queria poder dar uma caminhada Queria poder dar uma caminhada aqui Melhor Mas porra Para reclamar Baltar Ninguém reclamou Ninguém da branquitude reclamou Baltar No dia que você vai jogar o game Igual o mesmo dia dos caras Você vai reclamar Porra que a boneca não anda Olha lá É bem feitinho a parada Não tem corte Teve corte Mas beleza Hum Hum Onde ele foi? Minha mulher que são os bichinhos São os espíritozinho Mini espíritz Oi Fofinho né Fofinho né Moleque Mano Ih O moleque sumiu O moleque é o espírito Mano É gerar o espírito Nesse game Eu acho Perte ali um Para interagir Com a nuvem de Rot É Eu tenho que Ligar as paradas Aqui De novo É isso Toda vez que eu vejo Uma parada aqui Eu tenho que ligar né É meio Senua Sacrifice Será? Senua Sacrifice Que tem esse Expluse Ué Que isso Quem é você Quem é você Espiritozinho É aquele Bichinho né Será que ela Sobe aqui Não Não vai subir Não é possível Caralho É Bulo duplo Ele foge de mim Ah tá Coletar Caralho Ganhei um troféu Em prata games Esse vai pra você Depois tu vê ela Na minha gamertag Maluco Fofinho Bichinho Até de apertar A barriguinha dele Igual do Né Ele vai fazer a gente Passar ali Agora Encontra o Rot Procura por mais Rot na área Será que Ah tá O Rot Me ajuda Cara É O Pulo do Tomb Raider Também Mas tem um delay Tem um delay Bem Bem chatinho No controle Cara Bem chatinho Olha o gordinho Corre não Maluco Ah Ficou maneiro A corrida Essa corrida Aqui ficou maneiro Né Caralho Esse é gordão Esse aí é o 3k Mané Ah Eu tenho que pegar Os 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 Caralho É o 3k Maneiro A música A música Maneira Né Cara Cara Mas olha O controle O controle Não tá legal Do jogo Tem um delay Muito Muito Estranho Vem aqui Maluco Eu sei Eu sei que de todo mundo O único que vai reclamar Desse Desse delay Sou eu O que é chato É chato pra caralho Também Só tô falando Que tem um delay E eu não gostei Muito Da Da Desse andar Aqui Sei lá Pega Pega Mais um Tem aqueles ali Né Que que é isso Mano Isso aqui É inimigo Tá vendo As vezes eu tô correndo Ela Ela dá Uma parada De correr E anda Porque Pô Você tá acostumado A correr Mas você não precisa Botar tudo pra frente Né Aqui você precisa Colete mais Rots Para purificar Esse coração Da zona morta Tem que pegar Os Rots Nossa Mano Tinha um pessoal Ontem na live Falando que Vazou o gameplay Vazou o gameplay Que a galera Da Blanktude Estava puta Porque vazou o gameplay Antes de cair o embargo Mas É O pessoal falou Que o jogo Que eu não ia gostar Que era jogo De ficar resolvendo Plus Até agora Eu tô gostando Cara Só não curti Muito Dessa jogabilidade Delizosa Eles ficam Atrás de você Será que é só Até você abrir O último Negocinho Falta um A floresta Tá muito Bonita Será que ela Sai daqui Não Não Isso aqui Pode ser que esteja Lá pra trás Eu não fui Lá atrás Quando vem pra cá A música Muda Fica um clima Mais sombrio Pode ser que a gente Tem a parte Mais sombria E menos felizes No game Eu achei A dublagem Do jogo Tá muito boa Principalmente A dela Daquele Daquele Inibiu Que apareceu Também Cadê meu 3Kzinho Cadê meu 3Kzinho Vem cá 3Kzinho Peguei mais um Vamos lá 3Kzinho Vamos lá Sua equipe De companheiros Cresceu E agora Você tem Uma ação De rot disponível Pressione o quadrado Para enviar o rot A objetos No ambiente Tá Beleza Pra gente Poder purificar Lá A área Cara Olha O jogo O jogo É maneiro Parece maneiro É Pô Mas essa jogabilidade Aqui Pô Os caras Podiam acertar Né Cara Tá estranho Demais Isso aqui Ah tá Agora Tem que Pulsar Nossa Mano Purificou a parada Mané O pessoal Tava falando Que era muito Genético Né O game De você Ficar resolvendo Plusinho Catando 3Kzinho Mas acredito Também Que não Deu pra Ver Muita Coisa Né O jogo Tem um combate Maneiro Ela não Tem Ela deve Atirar Alguma Coisa Né Ela deve Atirar Não sei se Ela atira 3K Vamos lá Pressione Na direção Nasejada Tá Olha lá Ela se pendura Igual a Drake Estúdios Maneiro Cara Maneiro Caralho O Rot Está Assustado E se escondeu Ataque os inimigos Para acumular Coragem Combate Gaste coragem Para executar Ações de Rot Vamos lá Ela batendo Ali Tá As gotas De coragem Pode se formar No mundo Colete as gotas De coragem Com seu pulso E toque nelas Para acumular A colagem Mais rápido Tá Apertando o botão Para descender Vamos lá O Rot O Rot está pronto Ele pode destruir Corações Na zona morta Ou prender Inimigos Pressione o quadrado Para rapidamente Enviar o seu Rot E deixar os objetos Objeto no ambiente Segura o L2 para mirar E pressione o quadrado Para prender Os inimigos Vamos lá Ah, tá É só um poderzinho Para prender O que Agora Sentir falta De um bloqueio De um bloqueio E depois Eminaire S Indica O que Ele tem Isso O que O que O que O que Ele tem O que O que De ficar apertando... Pô, era mais fácil botar um bloqueio aqui nesse botão, né, pra ela. Para mover esses objetos no ambiente, pressione o quadrado para que o Roth colete um objeto. Indique a rota com o L2, pressionando o quadrado. Vamo lá. Não soltar o objeto. Certo. Ué. Pô, mas não é com o quadrado, cara. Vamo lá, utilizar o Roth. Não, é o L2, né. Ah. Porra. Não, então não é aqui, né, que é pra botar. Será que ela traz pra cá mesmo? Hum. Ah tá, ok. Eles quiseram mudar o lance de você. Ela não sobe, né. Podia apertar o botão aqui e ela subir, mas ela não sobe. Ofereceu alguma coisa pra lá. Só quiseram mudar, né. Ah não, você não precisa... Ficar empurrando as paradas igual em todos os games, né. Na Ken é diferente. Pô, cara. Esse lance... Esse lance do andar do boneco, as empresas não tem dado importância pra isso, né. Aqui, ou ela anda assim que não serve pra nada. Ou ela corre. E esse andar aqui primeiro, ele te dá um delay porque você aperta o botão, ó. Aí ela anda primeiro e depois ela corre. Mesmo você botando tudo na frente. Aí parece que você tem um delay no andar, entendeu. Ela vai, ela vai com os bichinhos consertando, né. A floresta. Deixa eu te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso curtir essas espíritas e restaurar o balance para a floresta. Eu sei que você é gentil. Você sente o poder que flui por essa terra, mas você não entende completamente. Eu sei que você é gentil. E assim... Eu sei. Você pode permanecer aqui. Esta terra pode ser curada, mas você não pode ficar aqui, espíritu. Você tem que continuar. Você é o que não pertence. Eu nunca vou abandonar... minha população. Maneiro, né? Perfeito. Pronto. Segure... Ah, tá. Ah, então este aqui é um escudo, mano. Porra, tomei ele nas costas, mano. Vem cá, brotão. Porra, tomei ele de novo, mano. Ah, o bichinho ajuda, né? Ah, vou tomar ali. Matei. Ah, eu não me engrá, né? Ah. Ah. Ah! 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 Eu acho que eu zerei o game. O pessoal falou que eram poucas horas de jogo. Você pode sair. Está seguro agora. Olha, Zarya. Ela saiu o poesão. E os pequenos caras podem comer. Eles amam. Meu nome é Kena. O que vocês dois estão fazendo aqui, só na floresta? Não se preocupe. Nós estávamos aqui há muito tempo para cuidar de nós mesmos. Eu posso ver isso. Ele estava muito forte. Você fez um burro com a máscara de horn? Nós não sabemos, mas quando ele aparece, o poesão cresce mais forte. Ei, o que você está fazendo aqui na floresta? Eu estou procurando para a Mãe. Eu estou procurando para a Mãe. Você pode me levar lá? Eu estou procurar para a Mãe. Eu estou procurando para a Mãe. Se você quiser entrar na Mãe. Você tem que nos ajudar com algo. Hummm, aí virou um RPGzinho, né? Nosso irmão Taro foi trocado muito profundo na floresta. Precisamos de você para o ajudar. Boa ideia, Sia. Isso vai ser fácil para ela. Você viu o que ela fez com aquele cara de esticco? Ajuda-nos, Taro, e vamos levar você para a Mãe Shrine. Vamos lá, nossa vila está aqui. Ficar resolvendo os pluses, provavelmente é isso mesmo. Ficar resolvendo os pluses com esses bichinhos e tal, para você poder ir avançando. Eu não sei se tem alguma coisa de customização para ela. Provavelmente deve usar essa vareta e ir ganhando poder até o final do jogo. Eu achei os gráficos muito bonitos, a dublagem muito bonita. A dublagem muito legal. A música também é bem maneira. O que me pegou mesmo foi essa jogabilidade aqui. Que tem um delay estranho. Ela não corre direto e nem essa andar não serve para nada. E dá esse... Até o pulo dela tem um certo delay quando você aperta o botão. Mas parece um jogo bacana, né? Parece um jogo bacana, eu gostei. E não é um jogo que está 340 reais no Playstation, né? E não é um jogo que está 340 reais no Playstation, né? O mapa é disponível. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Kena vai ser um jogo que com certeza eu vou zerar em live com o pessoal. Ainda não sei aonde, né? Provavelmente na NimoTV. Eu espero que a galera acompanhe o trabalho por lá. Vou precisar bastante do apoio de vocês. Colocar nos comentários aí o que vocês acharam do Kena. O que vocês acharam do que vocês viram por aí no vídeo dos outros caras. Eu achei bacana com essa pequena ressalva ali na jogabilidade. Acho que se a jogabilidade fosse um pouco melhor, o controle da personagem fosse um pouco melhor, aí ia ajudar bastante. Não é péssimo, não. Mas atrapalha um pouquinho. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Esquece de dar o like aí. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Terabyte Shop. Eu acho que hoje vai ter Playstation na Amazon. Então fica de olho aí se você quer comprar. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado os links do canal. Tamo junto. Fui.